Acesse já, André Silvias por algo E o telefone do sucesso 719-8379-5860 Vem que tem! Abro o jogo, acabou Pra quem sofreu com esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração você machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso André Silvias, ou Moral dos Paridões 77-9-81-23-5083 Acesse no Whatsapp Abro o jogo, acabou Pra quem sofreu com esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração você Meu coração você machucou E o que do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como eu pude cair Nossa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso Acesse já Andressidesmoral.com.br Pensando bem em você Se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Quando aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Soguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí A boca pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Tua ingrata Ah, 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 ah Andressidesmoral.com.br Pensando bem em você Pensando bem em você Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Tudo é que se faz É que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Soguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí A boca pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Tua ingrata Ah, 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 ah E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder O seu apoio Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Leve esse show para a sua cidade Cando 719-8379-5860 T.S. Produções Arrocha, ei! Entre ser só seu amigo e não ser nada E eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Levar pra cá Ficar tão perto assim Da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo André Cedis O mural de Ipicoara E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo E entre ser só seu amigo e não ser nada E eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Levar pra cá Ficar tão perto assim Da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Acesse já André Silêncio Moral Um tremor de sozinho Bate a solidão Uma garrafa de uísque E o meu violão Tô aqui sofrendo Pensando em você A saudade machuca Onde você está O que será que eu vou te deixar Eu aqui sofrendo Pensando em você Tô sentindo tanta falta de você O meu desespero começa a beber Esse violão só me faz sofrer É saudade demais Pra esse meu coração Que bate, sofre, degrada, solidão Bebendo e chorando Chamando você Chamando você E essa é nossa Autoria Itamacosta O Estouradinho Muita noite sozinho Bate a solidão Uma garrafa de uísque E o meu violão Tô aqui sofrendo Pensando em você A saudade machuca Onde você está O que será que eu vou te deixar Eu aqui sofrendo Pensando em você Tô sentindo tanta falta de você O meu desespero O meu desespero começa a beber Esse violão só me faz sofrer É saudade demais Acesse já André Cibins por alto Sucesso, hein? Muito bem Oito telefones de sucesso 719-8379-5860 Não quero mais Tô vendo que a gente Não tá dando certo Falar demais E joga na cara Aquilo nunca pressa Até que eu tento Não se trouxa Mas o problema Que cê tem Um beijo gostoso Que entende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado Que chama Uma pegada Que desdama Vem diz como é que não te ama Um beijo gostoso Que entende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado Que chama Uma pegada Que desdama Vem diz como é que não te ama André Cibins O moral dos paridões 77, 9, 81, 23, 50, 83 WhatsApp Não quero mais Tô vendo que a gente Não tá dando certo Falar demais E joga na cara Aquilo nunca pressa Até que eu tento Não ser trouxa Mas o problema Que cê tem Um beijo gostoso Que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado Que chama Uma pegada Que desdama Vem diz como é que não te ama Um beijo gostoso Que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado Que chama Uma pegada Uma pegada Que desdama Vem diz como é que não te ama Uma pegada Uma pegada Uma pegada Que desdama Que desdama Que desdama Que desdama Acesse já Que na hora da Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Vem pro esse rosto Vem lá no choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar Assim ó Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga louca E o resultado é mais amor E menos roupa Arrocha e mexe Remexe 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 André Cedez O mural de Ripe Coara Pra quem brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra quem todo esse desespero Se a gente sabe que na hora cá Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Vem pro esse rosto Vem lá no choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar Assim ó Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor E menos roupa O resultado é mais amor E menos roupa A gente sabe no final das contas 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 Toda sexta-feira como de rotina Nesse vazio aqui da esquina Venho com os amigos tomar uma cerveja Uma garçonete linda atendeu nossa mesa E levou meu coração de repanteja Um garçonete pode parecer flerte O porre de quem bebe e depois se esquece Minha linda garçonete meu motivo pra beber Até o amanhecer admirando você Minha linda garçonete Toda sexta-feira como de rotina Nesse vazio aqui da esquina Venho com os amigos tomar uma cerveja Uma garçonete linda atendeu nossa mesa E levou meu coração de bandeja Garçonete pode parecer flerte O porre de quem bebe e depois se esquece Minha linda garçonete meu motivo pra beber Até o amanhecer admirando você Minha linda garçonete Acesse já Eu tô perdido minha linda garçonete Eu tô perdido nesse olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as regras E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro E quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém que sonha a metade do que eu faço Mas é questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro André Silvins, o mural de Lipe Coara Eu tô perdido nesse olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as regras E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro E quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém que sonha a metade do que eu faço Mas é questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Acesse já Se não posso te ver Eu fico imaginando E nem falta a coragem Eu fico esperando Mas até quando Que mais ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esperando E você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Que vai levar Minha alegria E meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Que vai levar André Silis Umbral de Ipicoara Se não posso te ver Eu fico imaginando E nem falta a coragem Eu fico esperando Mas até quando Que mais ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado E nem ficar sentado Esperando E você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Que vai levar Minha alegria E meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Que vai levar Minha alegria E meu sorriso Na sua mala Eu não tô bem Será que não cabe Na sua mala Eu também Minha alegria Minha alegria De ser Obrigado.